Se também gostas de mim Deixa-te ficar assim Nunca estejas só comigo Vê bem como sou sincero Ao chamar-te o maior perigo Pelo muito que te quero Nunca estejas só comigo Pelo muito que te quero Nunca estejas só comigo O amor não tem fronteira E eu passá-la até consigo Não vais fazer uma asneira Nunca estejas só comigo Não vais fazer uma asneira Nunca estejas só comigo A minha alma está louca E na tua pé de abrigo Se não queres a minha boca Nunca estejas só comigo Se não queres a minha boca Se não queres a minha boca Nunca estejas só comigo Segue por tanto conselho Não fiquemos sós os dois Segue por tanto conselho Não fiquemos sós os dois O seguro Morreu de velho E não te queixes depois O seguro morreu de velho E não te queixes depois O seguro morreu de velho E não te queixes depois